O deputado Jair Bolsonaro se empolgou demais durante um comício no Rio de Janeiro. Talvez se sentindo um astro do rock, ele se jogou em cima da galera. Como ninguém segurou o deputado, ele caiu de cara no chão. Sem graça, Bolsonaro levantou, sacudiu a poeira e continuou sorrindo e acenando como se nada tivesse acontecido. Na próxima vez, Jair Bolsonaro vai pensar bem antes de se julgar, né? Jair Bolsonaro vai pensar bem antes de se julgar.